Só quem é guerreiro no bagulho, chega com respeito e nunca dorme no barulho Só quem é, só quem é, só quem é, vai sim Só quem é guerreiro no bagulho, chega com respeito e nunca dorme no barulho Só quem é, só quem é, vai sim Só quem é, só quem é, só quem é, o rebanho é o seguinte Vindo o berço da crise, a tragédia no jornal de hoje pra nós é reprise Avise que Ozaki só odiado e bize Colecionando uma zela tio favela, não joga no nível easy Em busca da melhor assim sem zoom, zoom, zoom Se não cê evapora igual a nota de um Contabilize o mal ao qual fui exposto Vê que hoje seu veneno me serve de tira-gosto Estampada no rosto, a luta ainda é contra quem comanda Ouço o eco de tiros em Ruanda Se manda que a cota é passo firme nesse piso E fazer meio mundo ter que engolir o riso Nós é problema e nosso sorriso incomoda porque Somos minoria querendo vitória e o resto torcendo pra gente perder Vim do povo e pelo povo quero o fim do jogo de xadrez Hora dos peões tomarem o lugar dos reis Só quem é guerreiro no bagulho Chega com respeito e nunca dorme no barulho Só quem é, só quem é vai sentir Só quem é, só quem é vai sentir Só quem é guerreiro no bagulho Chega com respeito e nunca dorme no barulho Só quem é, só quem é vai sentir Só quem é, só quem é vai sentir Pra todas as quebradas Injeção de ânimo tal Monstro do pântano Fuga de Guantanamo now Chame de vândalo Peso de fenômeno Vejo os fêmeos caindo Daqui só grito Vamos deixar em pânico, mano O jogo é tirânico Tamos juntando os danos Do mundo será vulcânico O plano é plantar nos crânios Um valor tipo durânio Que prot lote seu pote Sem dar pinote Igual Jânio Miramo nas glote Entramos nos botes Alote insano Visando norte Os malotes sem trote Nós te avisamos A turba menos torpe Minha tropa top do ano Se alastra entre a casta Cês gostando ou não gostando O Memo Rashid De hora de acordar Evoluindo Viu? Bezeta Sil Que é pra curar Os seus ouvidos Rio Que corre pra frente Ouviu? Pra frente Tio E eu só me prendo Nesse tipo de corrente Então vem com nós Só quem é guerreiro No bagulho Chega com respeito E nunca dorme No barulho Só quem é Só quem é Vai sentir Só quem é Só quem é Vai sentir Só quem é Guerreiro no bagulho Chega com respeito E nunca dorme no barulho Só quem é Só quem é Vai sentir Só quem é Só quem é Fiz proveza na pobreza Bato no peito Tirei poesia Do leito De onde eles Só tiram proveito Proveito Que não há caminho Estreito demais Quando se tá junto A fera nem a miséria Desfaz Pela autoestima Dos nossos Não perde a linha Já usei roupa doada Hoje eu mesmo Faço as minha Poema e flúvio De norte a sul Viu? Pra que a gente seja o sol Após o dilúvio